Música 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 Bom ações galera de Guarulhos, estamos aqui na Fibro para ver uma simulação de um acidente químico e ver quais são os procedimentos que a gente tem que nessa situação fazer, estamos aqui com o Ricardo da Fibro Ricardo, como é que é essa simulação? O que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver uma simulação de vazamento de solvente num tanque de 40 metros cúbicos vai envolver o pessoal da Fibro vamos ter vítimas também e órgão externo por exemplo, vai ter o pessoal do CIEG bombeiro e o pessoal da Defesa Civil que vai acompanhar a gente nessa ocorrência Então vamos falar aqui agora com o Tenente Jorge como é que acontece e quais são os procedimentos que a gente tem que fazer? O principal objetivo das forças de segurança do corpo de bombeiros é manter a integridade física das pessoas então sempre o foco é salvar a vida das pessoas com isso a gente provoca a evacuação do prédio, então juntamente integrado com a empresa com os órgãos presentes nós promovemos a evacuação do prédio e nos preocupamos com as vítimas vamos atender essas vítimas e em seguida manter o local em segurança mantendo o meio ambiente em segurança e o patrimônio também em segurança E nós estamos aqui com o Coronel Pires que cuida dessa coisa qual a importância desse tipo de treinamento para a cidade, para as empresas para a população entender por que a gente faz coisas desse tipo Esse simulado e todos os simulados todos os treinamentos eles existem para exatamente verificar como é que está o treinamento como é que está o atendimento primeiro da ocorrência Então galera, para vocês verem que a cidade cuida da segurança é muito importante esse tipo de coisa e se quiserem saber mais coisas que acontecem na cidade continuem acompanhando os vídeos assinem nosso canal e fiquem espertos em Guarulhos e fiquem espertos em Guarulhos